O saber direito desta semana é sobre a lei Maria da Penha. O convidado é o delegado de polícia e professor de direito penal Fernando Cossito. Ao longo do curso ele aborda as formas de repressão à violência doméstica contra a mulher. Explica quais os requisitos para a aplicação da lei Maria da Penha e mostra como os tribunais estão se posicionando sobre a matéria. É agora no Saber Direito. Olá amigos, meu nome é Fernando Cossito e nós hoje encararemos a nossa última aula sobre a lei Maria da Penha. Aspectos polêmicos, severidade, proteção da mulher à luz da lei 11.340 de 2006. No nosso último encontro, hoje, nós encararemos aqui alguns aspectos criminológicos, um ensaio criminológico sobre a aplicação da lei Maria da Penha no nosso país. Então, olha só, para nós encararmos aqui esses aspectos, é importante nós trazermos para os senhores alguns dados e são dados assustadores sobre a violência doméstica, não só no Brasil como no mundo. Olha só, senhores, nós temos alguns dados de 2013. Em 2013, 4.700 mulheres foram mortas no Brasil. Senhores, nós temos aí quase 13 casos de homicídios com vítimas do sexo feminino por dia no Brasil. 13 mulheres são mortas no Brasil por dia. Se nós pegarmos os números das agressões, os números são igualmente assustadores. Nós temos cinco mulheres agredidas a cada dois minutos no Brasil. Então, são dados assustadores. E esses números assustadores da violência doméstica repercutem também no nosso PIB. Olha só, estudos recentes feitos pela ONU apontam que 10% do PIB brasileiro é destinado a esses problemas de ordem familiar, de ordem doméstica. Há esses entreveiros, há esses conflitos nessas relações interpessoais. A ONU trouxe para a gente um dado assustador. 10% do PIB brasileiro, que representa quase 500 bilhões de reais, são utilizados na prevenção e repressão à violência doméstica no Brasil. Para o senhor ter uma ideia, esse valor supera o valor do PIB do Estado de Minas Gerais. É muito dinheiro. E as pessoas perguntam, mas onde é que é colocado tanto dinheiro assim? Por que a violência doméstica tem tanto custo no Brasil? Senhores, esses valores não são utilizados apenas na criação de delegacias especializadas, promotorias especializadas, várias especializadas. Não é só isso. Claro que isso tem um custo também. Mas a mulher vítima de infração penal, essa mulher deixa de trabalhar. Essa mulher procura serviço de saúde, atendimento psicológico. Essa mulher também aciona a previdência social. Então nós temos todo um custo aqui, não só dos órgãos estatais, como também da iniciativa privada. E custos que são assustadores. Então o valor da violência doméstica é muito alto no Brasil e no mundo. Como nós vimos, ela mata muito também. 4.700 mulheres mortas no Brasil por ano. Se nós formos comparar também esses conflitos com a guerra, a gente conclui que esses conflitos interpessoais matam muito mais do que as guerras. Para cada combatente morto em guerra, nós temos 9 pessoas mortas em relações interpessoais. Então a violência doméstica tem um custo altíssimo e mata muito. Tá certo? E olha só, outro dado interessante para nós encararmos aqui esses aspectos criminológicos. Senhores, dessas mulheres mortas e agredidas, 50% delas são agredidas e mortas por pessoas que pertencem à mesma família. E desse número de 50%, 33% dos casos envolvem o companheiro ou ex-companheiro. Aqui colocando o marido ou ex-marido, companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-namorado. Isso significa o seguinte, essas mulheres estão sendo mortas em casa por familiares e pelos próprios parceiros. São os números que nós gostaríamos de trabalhar aqui com os senhores. Agora, por outro lado, nós temos também números positivos. Tá certo? O primeiro desses números. Pesquisa feita no ano de 2014 com as mulheres brasileiras mostra que 100% delas conhece ou já ouviu falar da lei Maria da Penha e da sua severidade. As mulheres, todas elas, as entrevistadas, disseram conhecer a lei Maria da Penha e algum aspecto da sua severidade. Isso é muito bom. Nós temos outro reflexo aqui. Foi recentemente criado o Disque 180, que é o Televiolência Doméstica, o Disque Violência Doméstica. Esse telefone 180 teve um acréscimo de acessos de ordem de 133% de 2014 para 2015. Isso mostra que as mulheres estão acessando mais o Disque 180. Então, elas não só conhecem a lei, como elas têm feito as delações ainda aqui por telefone. E, um último número aqui, nós temos que colocar para os senhores também que as medidas protetivas de urgência, que nós já trabalhamos aqui em aulas anteriores, tiveram aumento na ordem de 13% nas concessões das medidas protetivas de urgência. Então, a mulher conhece mais a lei, 100% delas hoje já ouviu falar da lei Maria da Penha, ela delata mais e, é claro, se ela procura mais a polícia, ela tem tido a concessão maior de medidas protetivas de urgência. Tá certo? Vamos encarar, então, a nossa primeira perguntinha aqui para nós aprofundarmos o nosso tema. A gente tem dito em sala de aula o seguinte, quando a mulher está lá num lar desestruturado, quando lhe falta saúde, educação, lazer, desporto, quando ela mora numa região onde não tem lá asfalto, não tem iluminação pública, não tem escolas por perto, essa mulher nos procura mais lá na delegacia de polícia. Essa mulher, vitimada pelo meio social, que faz parte de uma estrutura toda defasada de família, essa mulher acaba reincidindo em delegacia de polícia. Não que ela não mereça a nossa atenção, ela merece, e a sua proteção é uma proteção legal colocada pelo legislador. Mas quanto menor a estrutura familiar, maior a incidência, maior a procura dela pelo apoio policial. E olha só, nesse inteirinho aqui, a gente tem que trazer um dado para os senhores. O lar mais desestruturado aparece mais em delegacia de polícia. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, as estatísticas mostram que nós, lá na delegacia de polícia, temos lá registros de situações de entreveiros de menor potencial ofensivo, de entreveiros cotidianos, injúrias, discussões, empurrões sem qualquer tipo de lesão corporal. Não que isso não mereça a proteção estatal. Isso merece, sim, a proteção estatal. Mas, a polícia tem se deparado com situações corriqueiras, e essas situações corriqueiras são levadas por pessoas que estão lá em lares desestruturados. Então, a gente acaba concluindo, ao contrário do que muita gente imagina, que nós, em delegacia de polícia, o órgão ministerial, o Poder Judiciário, não trabalha com a Lei Maria da Penha apenas para casos graves, como muita gente pensa, com aquela mulher que está lá toda arrebentada, com a mulher vítima de um feminicídio tentado, ou de, pelo menos, um homicídio tentado, vítima de lesão grave, não. Nós trabalhamos com injúria, nós trabalhamos com calúnia, nós trabalhamos com as mais variadas contravenções penais, do tipo vias de fato, empurrão que não deixa vestígios. Nós trabalhamos com a contravenção penal de perturbação do trabalho, perturbação da tranquilidade. Então, as situações corriqueiras, esses chamados pelo Marcos aqui, de crimes menos graves, também batem as portas da polícia judiciária. E as vítimas reincidem. A gente tem que fazer um trabalho aqui de criminologia, para perceber que quanto maior a desestrutura familiar, aquele lar que não tem nada, essa mulher acaba aparecendo mais lá na delegacia de polícia. Porque nós temos um atendimento especializado para ela. A lei manda que ela seja ouvida de pronto, a lei manda que a gente garante a proteção, acompanhando ela até a casa dela, ela pede medidas protetivas de urgência que são encaminhadas de pronto. Então, para essa mulher, vitimada, ainda que por delitos pequenos, a delegacia acaba aparecendo como a última e primeira, perdão, a última solução para os seus problemas. Está certo? Lá, ela tem a sua versão a termada a termo de pronto, lá ela pede medidas. Então, mesmo para situações banais, nós temos sim a aplicação da lei Maré da Penha. E olha só, os dados mostram que essa vítima acaba reincidindo, ainda que diante de delitos pequenos. Hoje ela discutiu, procura a polícia porque foi injuriada, procura a polícia no dia seguinte porque voltou a ser injuriada. Não que a injúria não mereça a atenção estatal, mas a gente acaba trabalhando com casos pequenos, com uma lei que, no linguajar da população, trabalharia apenas com infrações mais graves e não é nada disso. Nós trabalhamos desde as infrações pequenas, de médio e de elevado potencial ofensivo. Está certo? Agora, dentro desse aspecto criminológico da lei Maré da Penha, a gente vai chamar mais um questionamento aqui, para desenvolver mais um raciocínio. Então, vamos lá. Gostaria de saber se a lei Maré da Penha está dando mais trabalho nas delegacias. A gente tem que tomar muito cuidado, como delegado de polícia, para que nós não tenhamos um cartório de delegacia trabalhando apenas com violência doméstica. A violência doméstica merece toda a nossa atenção. Nós temos um trabalho diferenciado, colocado pelo legislador, em sede de violência doméstica. Mas nós temos, sim, muito mais trabalho de 2006 para cá em cartório de delegacia de polícia. A lei Maré da Penha revolucionou o atendimento em delegacia da mulher vítima de infração penal em situações de violência doméstica, mas ela trouxe para a gente muito mais trabalho, por pelo menos três situações aqui. Por que nós temos mais trabalho em delegacia de polícia? Primeiro toque. Nós vimos aqui em aulas anteriores que a lei Maré da Penha veda a aplicação da lei 9.099. Então, olha só, se a lei 9.099 é inaplicável, é inaplicável qualquer medida despenalizadora da lei 9.099. Então, não cabe para o autor de violência doméstica transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe sursi processual, muito menos se exige representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Agora, o que muita gente esquece é que, na lei 9.099, é que eu encontro a previsão legal do termo circunstanciado. O TC, o polêmico TC, termo circunstanciado. O TC tem previsão na lei 9.099. Se a lei 9.099 é inaplicável, os casos que envolvem violência doméstica não podem ser apurados em TC e isso traz mais trabalho em delegacia de polícia. Por que, professor? Olha só, o TC é um procedimento de polícia judiciária, mas é um procedimento mais celere, mais ágil. No TC, por exemplo, eu não tenho portaria inaugural, eu não tenho relatório final, o TC não comporta indiciamento, o TC não tem lá a atermação da versão, basta um resumo da versão do camarada lá no histórico do boletim de ocorrência. O TC nada mais é do que uma ocorrência circunstanciada. Quando a polícia apura infrações penais no bojo de TC, termos circunstanciados, a polícia ganha tempo. Agora, olha só, em se tratando de violência doméstica, nós não temos atividade em TC. Toda e qualquer infração penal será apurada em inquérito policial. E o inquérito é mais robusto, o inquérito é mais prolixo e, claro, que isso demanda mais a nossa atividade policial. Nós perdemos um pouquinho de tempo com o inquérito policial. Então, nós temos mais trabalho em delegacia de polícia? Sim, primeiro, porque nada é apurado em TC, tudo é apurado em inquérito e o inquérito é mais moroso. O inquérito comporta atermação de versões, o inquérito comporta indiciamento, relatório final. O inquérito deverá ser instaurado, sendo a situação não flagrancial, mediante uma portaria circunstanciada. Então, o inquérito demanda mais trabalho da polícia. Então, nós temos mais trabalho, sim, em delegacia de polícia. Temos mais trabalho também em delegacia de polícia por duas outras questões. A primeira delas é a seguinte, olha só, os crimes de ação penal privada continuam a exigir requerimento do ofendido. Os crimes de ação penal pública condicionada à representação continuam a exigir representação, mas com exceção do quê? Com exceção da lesão corporal de natureza leve e da lesão culposa. Se esses delitos forem praticados lá no âmbito da Lei Moria da Penha, o crime será de ação penal pública incondicionada. Muitas vezes, no passado, essa mulher procurava a polícia e dizia-se lá vítima de lesão leve. Nós a encaminhávamos ao IML, o IML constatava a lesão corporal de natureza leve. E nós questionávamos a ela no passado, a senhora quer ver o fato investigado? A senhora quer ver o suposto agressor preso, investigado? E ela dizia, não, não quero, eu não quero. Ele perdeu a cabeça, mas ele é um bom pai, ele também me ajuda na casa. Eu não quero, meus filhos não irão me perdoar se eu acionar aqui. A atividade persecutória da polícia. E nós colhemos, então, a sua renúncia. Colhemos a renúncia em delegacia de polícia, tá certo? A renúncia era a manifestação expressa dela que não queria ver o fato investigado. Agora, olha só, o crime de lesão leve e o crime de lesão culposa, ainda que praticados no âmbito doméstico, são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso também traz um volume maior de trabalho para a polícia. Por quê? Aquelas mulheres vitimadas por uma lesão corporal, ainda que de natureza leve, que não queiram ver o fato investigado. Olha só, aqui não tem saída. Necessariamente será inaugurado o inquérito. Por quê? Porque o crime, segundo o STJ, é de ação penal pública o quê? Incondicionada. Pouco importa a vontade dela. Então, isso também demanda mais a polícia. Aquelas mulheres que não se sentem seguras, que estão ali na dúvida, eu não sei se eu gostaria de vê-lo investigado ou não, a gente vai ter que falar, olha só, a senhora está aqui na delegacia de polícia, nós temos a aparência do crime, princípio aqui da obrigatoriedade, diante da aparência, instaurar-se-á ou inquérito policial, independentemente da vontade da senhora. Então, olha só, isso demanda mais também trabalho para a polícia. Por quê? Havia situações no passado em que ela estava na dúvida e colhemos dela a renúncia. Isso não é possível hoje aqui, tá certo? Bom, mas um aspecto onde a gente consegue visualizar o maior trabalho da polícia, um acúmulo de serviços aqui. Olha só, eu disse para os senhores que os crimes de ação penal pública incondicionada têm a persecução penal independente da vontade do ofendido, exemplo, lesão leve, no caso da Lei Maria da Penha. Os crimes de ação penal privada exigem o requerimento do ofendido. Agora, os crimes de ação penal pública condicionada à representação, esses crimes continuam a exigir a condição de procedibilidade chamada representação. Se nós pegássemos, por exemplo, o crime de ameaça, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A ameaça continua a exigir representação. Não é porque eu estou no campo da violência doméstica que todos os crimes passam a ter a sua persecução de forma indiscriminada. Não, a ameaça continua a exigir representação, mas com uma diferença. Que diferença é essa? Presta atenção. A mulher vai até a delegacia de polícia, narra a aparência de um crime de ameaça e diz que quer ver o fato investigado. Nós colhemos dela, então, a representação, condição de procedibilidade. Imaginemos agora que ela volte na delegacia e diga o seguinte, não, eu não quero mais. Eu já ouvi falar que existe uma retratação do ofendido. Eu já ouvi falar que eu posso me retratar da representação oferecida na data de ontem. E nós temos que explicar para ela, olha só, a senhora pode até se retratar, mas nunca na esfera policial. A retratação só pode ocorrer em juízo, em uma audiência especialmente designada para esse fim, uma audiência que antecede o recebimento da denúncia. Então, isso também demanda mais trabalho para a polícia. Por quê? Naqueles casos em que a mulher não quer mais a persecução penal, nós não podemos colher a retratação dela de modo que esse inquérito continue o seu caminhar com inquirições, com provas periciais, levantamento de informações também em campo, dirigências em campo, inquirição de pessoas. Olha só, ainda que ela não queira, porque a retratação só pode ocorrer em juízo. Então, resumindo aqui, por que a Lei Maria da Penha trouxe mais trabalho lá para a Delegacia de Polícia? Por três situações. Primeiro, as infrações penais, ainda que de menor potencial ofensivo, menor potencial ofensivo, perdão, serão investigadas necessariamente em inquérito policial. Aqui não existe TC, termo circunstanciado. Outra questão, nós temos mais trabalho na Delegacia de Polícia, senhores? Por que essa mulher, vitimada pela infração penal do tipo lesão leve, pouco importa a vontade dela, ainda que ela não queira ver o fato investigado, para situações de violência doméstica, a lesão leve é crime de ação penal pública, o quê? Incondicionada. Então, nós teremos necessariamente um inquérito policial independente da vontade dela. E nós temos também mais trabalho na Delegacia de Polícia, por quê? Porque nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, ainda que ela queira se retratar, ela não poderá fazê-lo em Delegacia, apenas em juízo. Então, do ponto de vista prático, nós temos que tomar algumas cautelas em Delegacia de Polícia, para que nós não tenhamos o nosso cartório repleto de inquéritos fadados ao fracasso. Olha só, é feito um contato com ela, ela é inquirida na Delegacia de Polícia, né? Imaginemos que ela seja vítima de ameaça. E ela é ouvida ali, ela confirma a ameaça, mas fala, ela não quer vê-lo mais investigado. A gente sabe que não pode colher a retratação dela em Delegacia de Polícia, essa retratação só pode ocorrer em juízo, mas nada nos impede de relatar esse inquérito policial, encaminhando esse inquérito ao Poder Judiciário. E aí, fica a critério do promotor de justiça, o oferecimento de denúncia, mas com a audiência de justificação. Tá certo? Bom, agora a gente vai encarar uma terceira pergunta aqui, para a gente poder aprofundar o nosso tema com relação às novidades, né? Um projeto de lei polêmico, que está em curso aí no Congresso Nacional. Vamos lá. E eu gostaria de saber se a medida protetiva de urgência é dada no mesmo prazo em todo o Brasil? A pergunta do Fábio é polêmica. Ela é a base, né? O pano de fundo desse projeto de lei, o projeto de lei 7 de 2016, que já passou por comissões de Constituição e Justiça, hein? Já segue agora rapidinho a plenário. Então, olha só. Para nós encararmos aqui a perguntinha do Fábio, vamos desenvolver um raciocínio e a gente vai ter que se valer de aulas aqui anteriores para a gente poder trazer para os senhores com segurança esse tema. Presta atenção aqui. No nosso primeiro encontro, nós falamos aqui da aplicação da Lei Maria da Penha. No que consiste a aplicação da Lei Maria da Penha? Eu disse para os senhores o seguinte, essa lei, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, ela não define infrações penais. Eu não tenho um único crime na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha traz apenas uma maior proteção para a mulher e uma severidade maior para o autor de crime. Lei Maria da Penha é sinônimo de mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor de crime. Olha só. No que consiste essa maior severidade para o autor de crime, tema tratado aí nas últimas aulas. A maior severidade para o autor da infração penal consiste em vedar a aplicação da Lei 9.099. Se eu proíbo a aplicação da Lei 9.099, eu proíbo transação penal, sursi processual, composição civil e extintiva da punibilidade e eu deixo de exigir representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. E eu vedo também o TC, termo circunstanciado. Então, a maior severidade da lei significa afastar a Lei 9.099, os seus institutos despenalizadores e a confecção do TC, de modo que tudo será apurado em inquérito policial. E olha só, nós já dissemos nas últimas aulas aqui, essa severidade não é só para crimes e sim para qualquer infração penal. De modo que se o namorado pratica a contravenção de vias de fato contra a namorada, para ele também nós afastaremos transação, sursi processual, tudo isso. Está certo? Porque lá no artigo 41 da lei, onde está escrito o crime, o STJ já disse, nós devemos ler infração penal de que são espécies, o crime e a contravenção. Agora, olha só, dissemos também que se nós reconhecermos a aplicação da Lei Maria da Penha, nós não teremos só uma severidade maior para o autor de infração penal, nós teremos uma proteção maior para a mulher. E nós já falamos aqui, em aulas anteriores, no que consiste essa maior proteção para a mulher. Vamos revisar aqui para a gente poder encarar o nosso projeto de lei. Senhores, olha só, a maior proteção dessa mulher começa no balcão de polícia judiciária. lá no plantão de uma delegacia de polícia. Essa mulher vitimada pela infração penal, se nós reconhecermos a existência da Lei Maria da Penha, e para nós reconhecermos a existência da Maria da Penha, do que é que nós precisamos? Vamos revisar aqui, eu preciso de um sujeito passivo mulher, a vitimada pela infração penal tem que ser mulher, e nós colocamos aqui para os senhores também, não só mulher biologicamente considerada, mas a mulher também, aquela que se considera mulher como transexual, ainda que não operado, porque mulher não é só uma condição biológica, é uma condição também de gênero. Preciso de um sujeito passivo mulher. Preciso também do que, senhores? Da existência de um dos vínculos da Lei Maria da Penha. E quais são os vínculos? Unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto. Presente o sujeito mulher, um dos vínculos, falta o quê? Falta uma das formas de violência, e são cinco formas de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e patrimonial. Se eu tiver um sujeito passivo mulher, se eu tiver um dos vínculos e uma das formas de violência, eu tenho a Lei Maria da Penha, com mais severidade para o autor do crime e mais proteção para a mulher. Então, vamos lá. Essa maior proteção para a mulher, eu disse que começa no balcão de polícia judiciária. Por quê? A Lei Maria da Penha diz o seguinte, seja a situação flagrancial ou não flagrancial, deve a autoridade policial tomar mais cautela com essa mulher lá no balcão de polícia. E a lei trouxe providências específicas para a mulher em situação de violência doméstica. Quais são essas providências? Primeiro, nós temos que conferir a ela a leitura dos seus direitos. Temos que orientá-la a respeito dos seus direitos. Na sequência, temos que garantir a ela a proteção. Às vezes, essa mulher está com medo de voltar até a sua casa para retirar os seus pertences. Nós devemos acompanhá-la na retirada dos pertences. Então, a gente vai até a casa dela, auxilia ela na retirada dos pertences, leva ela para pernoitar na casa do seu pai ou na casa de uma vizinha, de uma grande amiga dela. Se ela não tiver onde ficar, a lei manda que nós a encaminhemos à casa-abrigo. Então, nós temos que tomar essas providências já de cara, seja situação flagrancial ou não flagrancial. Além da leitura dos direitos, além dessa proteção, a lei manda que a gente aterme a versão dela de pronto, que a gente ouça ela de pronto. Isso é muito sério. Isso revolucionou o nosso trabalho no plantão de polícia judiciária. Por quê? Imaginem, senhores, que os senhores sejam hoje vítimas de um assalto. Os senhores, né? Os senhores seguem para uma delegacia de polícia, registram o roubo do veículo. Os senhores terão a versão dos senhores colhida na noite do assalto? Será que os senhores se sentarão ao lado do delegado de polícia, ao lado do escrivão, e o delegado irá reduzir a termo a sua versão? E a resposta é não. Os senhores serão inquiridos ao longo da semana ou no próximo mês a respeito do assalto, mas dentro do inquérito policial. Com a mulher é diferente. Essa mulher, seja situação flagrancial ou não, ela já é ouvida de pronto lá na delegacia de polícia. O delegado já vai reduzir a termo a sua versão lá no plantão de polícia judiciária. Nós devemos ouvi-la, devemos ouvir as testemunhas e até o suspeito, caso aquela situação não seja flagrancial. Tá certo? Tudo isso de pronto. Mas o mais importante, o mais importante desse atendimento especial da mulher, é que a mulher orientada pode, na delegacia de polícia, solicitar medidas protetivas de urgência. Nós colhemos na delegacia de polícia esse pedido dela e encaminhamos esse pedido em 48 horas ao juiz. E o juiz tem idêntico prazo para concessão ou o indeferimento da medida protetiva de urgência. Essa é a lei colocada hoje. Esse é o ordenamento jurídico colocado. A mulher solicita a medida protetiva de urgência na delegacia, o delegado encaminha em 48 horas e o juiz defere ou indefere em idêntico prazo, ouvindo, é claro, o MP, o órgão ministerial. Agora, olha só, pode o juiz deferir a medida protetiva de urgência sem colher o parecer ministerial, sem ouvir previamente o Ministério Público? Nós já concluímos em aulas passadas que sim, a lei se preocupou com situações urgentes. O juiz pode deferir a medida independentemente de ouvir quem quer que seja, desde que na sequência, de imediato, ele comunique o parquê, o órgão ministerial. Bom, agora olha a pergunta do colega. Essas medidas protetivas de urgência são deferidas no mesmo prazo em todo o nosso país? Será que são deferidas e indeferidas, ou seja, apreciadas com agilidade em todos os cantos do nosso extenso país? E a resposta, claro, que é negativa. Vamos trazer o exemplo aqui do DF, aqui do Distrito Federal, capital da República. Aqui em Brasília, senhores, nós temos uma atividade de plantão aqui do TJDFT. O delegado colhe esse pedido de medida protetiva de urgência e ele é analisado em poucas horas pelo plantão judicial. Então, as coisas aqui funcionam bem, graças a Deus. Olha só, a gente colhe o pedido dela, encaminha ao plantão judicial noturno e o juiz defere ou indefere essa medida em questão de horas, tá certo? O problema é o seguinte, em algumas regiões do nosso extenso país, nós temos aí cinco, seis, sete dias para apreciação de um pedido de medida protetiva de urgência, tá certo? Então, claro que a mulher tem pressa, claro que ela pode estar morta ao final do quinto dia. Então, nós temos um projeto de lei, um projeto de lei polêmico, que é o projeto de lei 7 de 2016, que tenta fazer com que essa medida protetiva de urgência já seja deferida pelo delegado de polícia lá na delegacia, independentemente de um pronunciamento jurisdicional. O pronunciamento viria apenas na sequência, tá certo? O projeto é polêmico e nós iremos discuti-lo a partir de agora. Senhores, olha só, vamos prestar atenção aqui. Antes de nós chegarmos aqui na medida protetiva deferida pelo delegado de polícia já na delegacia, vamos trazer outros aspectos desse projeto de lei. Esse projeto de lei é muito bem-vindo no nosso posicionamento aqui e incrementa essa maior proteção da mulher já na delegacia de polícia. Esse projeto de lei polêmico traz procedimentos e diretrizes informadoras dessa atividade policial e traz mais proteção ainda para essa mulher lá na delegacia de polícia. Daí o nosso parecer favorável ao projeto de lei que a gente vai começar a falar agora. No que é que lhe muda a lei Maria da Penha? Olha só, nós já dissemos que essa mulher é ouvida de pronto. E quando a gente fala ouvida de pronto, é ela sentada, tendo a sua versão reduzida a termo. Não é a colheita do resumo dela numa ocorrência policial, não. É a termação da versão, seja a situação flagrancial ou não flagrancial. No que é que melhora esse atendimento com o projeto de lei? O projeto de lei diz o seguinte. Primeiro, o projeto pressupõe um atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto. Dando ênfase às delegacias especializadas. Mulher em situação de violência doméstica, via de regra, deve ser inquirida em uma delegacia especializada. E esse projeto de lei também manda que os estados confiram prioridade na criação de delegacias especializadas, promotorias especializadas, núcleos especiais de atendimento à mulher. Então, olha só. Primeiro, o projeto manda que o atendimento seja feito em uma atividade especializada de polícia judiciária, um trabalho também pericial especializado e ininterrupto. Agora, o mais importante, o projeto manda que essa mulher seja atendida preferencialmente por mulheres. Claro que a mulher prefere trazer as suas angústias, trazer a notícia do crime para uma mulher. Tá certo? A gente aprende isso em delegacia de polícia, nos plantões. A polícia tem tomado essa cautela. No plantão, a gente tem sempre lá uma policial, né? E essa policial é quem normalmente faz esse primeiro bate-papo com a mulher. A mulher se sente mais à vontade conversando com outra mulher a respeito da infração que acabou de vitimá-la. Tá certo? Mas isso não estava na lei Maria da Penha. O projeto de lei manda que o atendimento seja feito agora preferencialmente por mulheres. E preferencialmente também em delegacias especializadas. São as chamadas DEANS, Delegacias de Proteção à Mulher. Tá certo? Agora, olha só. O projeto também avança dizendo o seguinte. Em delegacia de polícia, feito esse atendimento preferencialmente por mulheres, nós temos que impedir qualquer tipo de contato da mulher ou das testemunhas com o investigado, com o suposto agressor. Tá certo? E isso, por óbvio que já é feito, mas não estava na lei. A lei manda, olha só. Chegando a mulher e as testemunhas do caso na delegacia de polícia, deve ser afastado qualquer tipo de contato entre elas e quem? O suposto agressor, o suposto autor da ameaça, aquele que a teria injuriado, seja qual for o crime. O investigado. Nós não temos que permitir nenhum tipo de contato. Tudo para preservá-la. E nessa preservação da mulher, senhores, o projeto também avança dizendo o seguinte. Olha só. Contato zero com o investigado, atendimento preferencialmente por mulheres. E nós temos mais um detalhe aqui. Esse atendimento, feito em delegacia de polícia, não pode questionar ela sobre os mesmos fatos em ocasiões distintas. O projeto manda que ela não seja novamente vitimada. Tá certo? É para nós evitarmos a nova vitimização da vítima. Tá certo? O projeto fala, olha só. Inquirida na delegacia de polícia, nós não temos que ficar novamente em situações distintas, questionando ela sobre os mesmos fatos. Então, o projeto veda que ela seja novamente vitimada por inquirições sobre o mesmo assunto. E isso a gente toma cuidado já hoje em delegacia de polícia. Essa mulher chega na delegacia de polícia, nós temos um atendimento inicial no balcão ali. Quando o nosso agente já visualiza uma situação, a aparência de violência doméstica, aciona o delegado de polícia e o delegado já leva essa mulher ali para formar uma inquirição, como a lei manda, porque ela deve ser ouvida de imediato. Agora, olha só. Nós não podemos sentá-la num balcão de polícia judiciária, colher lá a sua versão para a ocorrência policial, questionando ela sobre tudo o que aconteceu. Na sequência, tiro ela dali, levo para a sala lá do delegado de polícia e começo a questioná-la novamente sobre tudo o que aconteceu. A lei agora expressamente, claro, se aprovado o projeto de lei, a lei manda que ela não seja novamente vitimizada. Tá certo? A lei proíbe novos questionamentos que já foram feitos. Tá certo? Para a gente impedir novas perguntas sobre o mesmo assunto. Tudo isso visando protegê-la e também o seu aspecto psicológico. Beleza? Agora, olha só. A lei também, nessa preocupação com inquirições sobre o mesmo assunto, inquirições simultâneas sobre o mesmo assunto, tudo isso prejudicando, vitimando ela novamente em delegacia de polícia, a lei manda que ela não seja questionada sobre aspectos de ordem íntima, de ordem pessoal. Agora, olha só. Existem alguns aspectos que são inerentes à investigação criminal. Existem alguns aspectos da sua vida pessoal que devem fazer parte da inquirição. Não tem como fugir porque estão conexos à investigação criminal. Por exemplo, quando inquirida na delegacia de polícia, embora isso faça parte da sua vida, nós temos que questioná-la. Quanto tempo você vive com ele? Desse relacionamento, tiveram algum filho? Qual que é a idade das crianças? Qual que é a condição das crianças? As crianças se dão bem com o pai, com o companheiro? Como é que funciona isso aqui? Quem é o provedor da casa? Por quê? Essa inquirição é técnica, porque ela normalmente vai pedir uma medida protetiva de urgência. E o juiz tem que conhecer, espera aí, esse camarada é o companheiro dela? Vivem juntos há quanto tempo? Os filhos são também dele, os filhos se dão bem com ele, ele trabalha, não trabalha? Então, olha só, no projeto, o projeto fala, nós não temos que ficar repetindo inquirições, questionando ela naquela delegacia sobre o mesmo assunto várias vezes, porque isso seria uma nova vitimização dela, beleza, tudo bem, daí a nossa cautela, mas o projeto manda que eu não questione ela sobre assuntos de ordem, de sua intimidade, de ordem privada, tudo bem. Agora, existem alguns assuntos que estão conexos à investigação criminal e, claro, que eu deverei perguntá-la, não tem como fugir. Aí a crítica nossa aqui ao projeto nesse sentido. Mas, olha só, ainda durante a inquirição da mulher na delegacia de polícia, o projeto manda, senhores, que essa inquirição seja feita em uma sala especial, uma sala que seja trabalhada para a inquirição da mulher. Claro que tem que ser assim. Nós temos uma delegacia aqui chamada DPCA, que é uma delegacia de proteção à criança. Olha só, às vezes a vítima da violência doméstica é uma criancinha de pouca idade. E é claro que ela tem que ser ouvida lá em uma salinha específica, com alguns brinquedos, com alguns bonecos, por uma pessoa treinada para isso. O projeto também manda que essas inquirições, se o caso, devam ser acompanhadas por um pessoal especializado em situações de violência doméstica. Esse sujeito treinado, que muitas vezes tem um curso de psicologia, em uma sala específica com a criancinha, com bonecos ali, com alguns movimentos, vai trabalhar com aspectos libidinosos, com algumas condutas libidinosas, de forma muito mais fácil a ser entendida pela criança. Então, o projeto manda que essas inquirições sejam feitas em salas especiais, salas adequadas à idade da vítima, adequadas à estrutura da vítima, adequadas ao tipo de infração penal perpetrada. Então, se eu vou ouvir uma criança vítima de violência doméstica, claro, uma garotinha, uma menina, do sexo feminino, por exemplo, vítima de estupro de vulnerável, praticado pelo pai, pelo genitor. Claro que essa inquirição merece ser feita por um corpo técnico de policiais, treinados para tanto em uma sala especial, onde com alguns brinquedos, com alguns bonecos, eu tenha mais facilidade na descoberta da verdade real. Não só na descoberta da verdade real, mas tudo também visando o quê? Preservá-la, para que ela não seja novamente vitimada. Tá certo? Mais um detalhe aqui a respeito do projeto de lei. O projeto de lei manda que as inquirições da mulher sejam gravadas, tá certo? Ou filmadas, ou com gravador, com aqueles meios disponíveis lá. Tá certo? Uma preocupação também do legislador. Agora, olha só, vamos entrar agora na polêmica aqui. O projeto permite a concessão da medida protetiva de urgência já pelo delegado de polícia, na delegacia de polícia. Olha só, a medida é duramente criticada. Nós já temos aqui autores de renome suscitando da inconstitucionalidade da medida. Muitos têm dito o seguinte, não pode o delegado de polícia sozinho deferir a medida protetiva de urgência, porque a lei trouxe aqui uma cláusula de reserva jurisdicional. A lei disse que é o juiz quem vai deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. Então, olha só, será que nós não poderíamos alterar a lei, permitindo à autoridade policial a concessão da medida protetiva de urgência? Me parece que sim. Me parece que sim, aplicando-se aqui um raciocínio de proporcionalidade. E uma proporcionalidade favorável à ofendida, favorável à mulher vítima de violência doméstica. Senhores, se o delegado de polícia pode, na flagrância, submeter o sujeito ao cárcere, constrangindo esse sujeito na sua liberdade, prendendo-o em flagrante, por que não o delegado não poderia determinar uma medida protetiva de urgência? Senhores, o nosso raciocínio aqui é facilitado por duas questões. Primeiro, quando nós trabalhamos com os senhores aqui com medidas protetivas de urgência, nós dissemos para os senhores que nós temos medidas protetivas de urgência mais invasivas e menos invasivas. Por exemplo, não existe medida protetiva de urgência mais invasiva do que o afastamento do sujeito de casa. O juiz determina que ele saia de casa e o oficial de justiça, com apoio da polícia judiciária, vai lá e retira o sujeito do lar onde ele vive com a mulher. É uma medida extrema, nós dissemos aqui, que é reservada para situações onde eu tenho a probabilidade de autoria, crimes graves e com probabilidade de autoria. Agora, nós temos medidas menos invasivas, como proibição de contato. Basta que o sujeito não pegue o telefone e não ligue para a namorada, vítima lá do crime de ameaça, por exemplo. E no projeto de lei, nós tivemos essa preocupação do legislador. No projeto de lei, o legislador diz o seguinte, o delegado pode sozinho deferir medida protetiva de urgência, mas apenas três medidas protetivas de urgência, senhores, que obrigam o agressor. Quais são essas medidas? O projeto diz lá, proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequentar determinados locais. Então, na delegacia, o delegado sozinho, sem atividade judicial, só pode determinar medidas menos invasivas, proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequentar determinados locais. Tá certo? Mesmo assim, nesses casos, o projeto de lei diz o seguinte, o delegado determina a medida e submete essa medida em 24 horas ao juiz, e o juiz vai mantê-la ou o juiz vai revogá-la. Então, olha só, existe o controle jurisdicional, como existe o controle jurisdicional da prisão em flagrante. O delegado não lavra o APF e comunica o APF imediatamente ao juiz no prazo de 24 horas. Essa é a saída, colocada pelo constituinte e amparada pelo CPP. Na prisão em flagrante, nós prendemos, diante da indicação robusta de autoria e da certeza da materialidade, encaminhamos o APF ao juiz, que pode revogar a prisão, perdão, relaxar a prisão, se entender ele ilegal, o juiz pode conceder liberdade provisória quando há os índices de requisitos da prisão preventiva, como pode converter a nossa prisão em flagrante, agora em prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Então, olha só, não vai ser diferente com a concessão da medida protetiva de urgência pouco invasiva na delegacia de polícia. O delegado defere a medida e comunica imediatamente, em 24 horas, o Poder Judiciário. E se o Poder Judiciário entender que não era o caso de concessão de medida protetiva de urgência, o Poder Judiciário o quê? Revoga a medida, tá certo? Então, não vejo aqui maiores dificuldades, não, com a concessão da medida protetiva de urgência já em DP. Por quê? São medidas protetivas pouco invasivas, submetidas ao controle jurisdicional, tudo na defesa da mulher, tudo em salvaguarda da mulher. E se nós, autoridades policiais, podemos o mais, que é restringir a liberdade de alguém prendendo esse alguém em flagrante, por que não o menos? Por que não determinar que ele não faça contato com ela? Se tudo isso será submetido na sequência à avaliação do Poder Judiciário. Ok? E olha só, nós temos outro detalhe aqui. Essas situações não serão concedidas quando não houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher. Então, essa é uma cautelar como outra qualquer, senhores. O delegado, primeiro, submete a medida ao crivo do Poder Judiciário, que fará uma avaliação em 24 horas, tá certo? E o delegado só pode determinar essas medidas, que, repito, são pouco invasivas, só pode determiná-las quando houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher. Então, não vejo aqui dificuldades na concessão dessas medidas já em delegacia de polícia, porque a realidade brasileira não é a realidade dos estados. Aqui a medida é apreciada em poucas horas pelo Poder Judiciário. Lá, em alguns estados, ela demora dias. E nesses dias, a mulher já pode ter sido o quê? Morta. E a mulher tem pressa. Tá certo? Professor, o senhor disse que o projeto de lei permite ao delegado de polícia e em delegacia a concessão da medida protetiva de urgência, mas o senhor disse aqui algumas medidas pouco invasivas, que obrigam apenas o agressor. Vamos repetir. Proibição de contato com ela, proibição de aproximação e proibição de frequentar determinados locais. Tudo bem, professor. Nós não temos aqui nenhuma medida que pode ser deferida pelo delegado no projeto de lei que obrigue a vítima? Sim, nós temos aqui duas medidas também que podem ser deferidas já em DP e que obrigam a vítima. Quais são elas, senhores? Seria a recolocação da vítima na sua casa após o afastamento do agressor, isso já feito pelo delegado sozinho, e nós temos também o encaminhamento da vítima a programas de proteção. Então, olha só, essas medidas duramente criticadas aí no projeto de lei são medidas pouco invasivas, são medidas que o delegado determina, mas eu não estou determinando a saída de ninguém da casa, eu não estou afastando o sujeito lá da sua casa, não é nada disso, nem proibindo ele de ver os filhos, nem restringindo o seu porte ou a sua autorização de porte ou o seu certificado de registro de arma, não é nada disso, são medidas pouco invasivas, proibição de contato, proibição de aproximação e proibição de frequentar determinados locais. Agora, olha só, vamos fazer agora um raciocínio processual penal aqui. Senhores, vejam só, e aí, para o delegado deferir essa medida protetiva de urgência, basta o risco? Será que basta o risco iminente à saúde ou à vida da vítima? Ou será que eu teria que ter algo mais? Será que eu teria que fazer uma avaliação aqui de impreincidibilidade da medida ou de necessidade da medida? As cautelares de cunho processual penal são marcadas por fumos e perículo. O fumos, normalmente, é o quê? A indicação, a probabilidade de autoria. Eu tenho que ter indicação de autoria para conseguir uma interceptação telefônica. Eu tenho que ter indicação de autoria para conseguir lá uma prisão preventiva. Aqui não é diferente. Para que o delegado, lá, na ardência do crime, na sua flagrança, defira lá na DP uma medida protetiva de urgência, ele também tem que ter indicação de autoria, probabilidade de autoria. E esse seria o fumos dessa cautelar deferida em delegacia de polícia. Mas e o que seria o perículo? Quando a gente trabalha com cautelares de cunho processual penal, o perículo ou é sinônimo de impreincidibilidade da medida ou é sinônimo de necessidade da medida? Senhores, qual que é a diferença entre impreincidibilidade e necessidade? A medida impreincidível é aquela tida como último recurso, como última saída. É aquela onde o delegado e o promotor demonstram ao juiz o seguinte, só cabe essa medida. Eu só consigo chegar à verdade real através dela. Eu já tentei de tudo. Ela é o meu último recurso. A interceptação telefônica, por exemplo, é marcada pela característica da impreincidibilidade. Nós temos que demonstrar num pedido de interceptação que eu só consigo chegar à verdade agora através da captação telefônica. Que ela é meu último recurso. A minha última rácio. Tá certo? Agora, e aí? Qual que será a demonstração que o delegado tem que fazer ao juiz para que o juiz mantenha a medida protetiva de urgência deferida pelo delegado sozinho em delegacia de polícia? Será que nessa comunicação a avaliação aqui é de necessidade ou é de impreincidibilidade? Claro que a avaliação aqui tem que ser de necessidade. Quando a gente fala em um juízo de necessidade, nós estamos falando aqui de uma cautelar que pode vir combinada com outras. Se a cautelar é necessária, ela pode vir combinada com outras. Então, olha só. Nós podemos falar em uma busca e apreensão sendo necessária e sendo combinada com uma quebra de sigilo de dados bancários ou dados fiscais, medidas marcadas por juízos de necessidade. E aqui, quando o delegado defere a medida de pronto em delegacia de polícia, o juiz é de necessidade no nosso entender. Tanto é de necessidade que comunicada essa medida protetiva ao juiz, o juiz pode somar a ela outra, outra também necessária. Então, o juízo aqui é de necessidade, não havendo que se falar em juízo de impreincidibilidade. Nós estamos aqui encerrando o nosso curso e nós iremos fazer agora uma revisão do que foi visto aqui na aula de hoje e também do que foi visto rapidinho aqui, em poucas palavras, nas aulas anteriores. Para você que chegou e só pegou essa última aula, para que você conheça também um pouquinho de proteção e severidade à luz da Lei Maria da Penha. Essa lei está aniversariando, fez aniversário há poucos meses, comemorando 10 anos da sua promulgação. É uma lei que não define crimes. É uma lei que traz rigor para o autor da infração penal que vitimou a mulher e uma proteção maior também para a mulher vitimada por uma infração penal. Então, olha só, quando é que eu aplico a Lei Maria da Penha? Eu aplico a Lei Maria da Penha quando eu tiver três requisitos. Primeiro, sujeito passivo mulher. Segundo requisito, a presença de um dos vínculos. Quais são os vínculos? Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. Então, eu tenho que ter sujeito passivo mulher, a presença de um dos vínculos. Eu tenho que ter na sequência, como terceiro requisito, uma das formas de violência. E quais são essas formas de violência? Violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Se eu tiver a mulher no polo passivo de uma infração penal, a presença de um dos vínculos e de uma das formas de violência, eu terei a aplicação da Lei Maria da Penha. Professor, fala um pouquinho dessas formas aí de violência. São cinco formas de violência, de modo que qualquer situação que vitime uma mulher hoje acaba se enquadrando de uma forma ou de outra nesses vínculos, perdão, nessas formas de violência. Os conceitos são extensos, cinco formas de violência. Professor, e esses vínculos? Unidade doméstica, convívio permanente de pessoas. Lembra-se sempre da relação entre o patrão e a empregada doméstica. Família. Nós dissemos aqui em aulas passadas que o conceito de família é um conceito extenso. Família não é unida só por sangue, é unida também por afinidade e por vontade expressa. Em relação íntima de afeto, aqui estão todas elas. Aqui é a esposa, aqui é a noiva, aqui é a companheira, aqui é a namorada e aqui estão também todas as ex-esposas, companheiras, namoradas. Está certo? Se eu tiver, portanto, um sujeito passivo mulher, uma dessas três formas, um desses três vínculos, em uma das cinco formas de violência, eu terei a aplicação da Lei Maria da Penha. E o que significa a Lei Maria da Penha? Mais proteção e mais severidade. A maior proteção já acontece em delegacia de polícia, com um atendimento especializado feito pelo delegado de polícia, onde nós iremos conferir a ela a proteção, iremos atermar a sua versão de pronto, colhendo formalmente a sua versão de pronto, nós iremos protegê-la, por exemplo, encaminhando ela a casa abrigo, encaminhando ao hospital, ao IML, para a confecção de um laudo, está certo? E nós iremos colher dela um pedido, um pedido de medida protetiva de urgência, que hoje é encaminhado ao juiz em 48 horas. No que consiste a maior severidade da lei? A maior severidade consiste na não aplicação dos mecanismos despenalizadores da Lei 9.099, autor de violência doméstica, não faz jus à transação penal, não faz jus à sursi processual, à composição civil e extintiva da punibilidade, não faz jus a nada disso, e as condutas serão necessariamente apuradas em inquérito. E hoje, o que nós trabalhamos hoje aqui? Hoje nós falamos de um polêmico projeto de lei, que traz uma proteção maior à mulher em situação de violência doméstica, trazendo diretriz e procedimentos nessa inquirição dela especial em delegacia de polícia, mandando que essa inquirição seja feita preferencialmente em delegacias especializadas e por policiais femininos, por mulheres policiais, está certo? Em salas próprias, salas adequadas à condição da mulher vítima de violência doméstica, salas onde eu tenha brinquedos, objetos relacionados ao tipo de infração penal praticada, está certo? Essas inquirições devem ser normalmente gravadas, é o que diz o projeto de lei. Essas inquirições, jamais eu poderei permitir um contato da mulher ou da testemunha com o suposto agressor, tudo isso está no projeto de lei. Mas a maior polêmica do projeto de lei é a possibilidade da concessão de medida protetiva de urgência já na delegacia. E nós sustentamos aqui pela constitucionalidade do projeto de lei, sustentamos aqui a sua viabilidade técnica e a sua compatibilidade vertical com o texto constitucional. É possível sim. Se a autoridade policial, diante da flagrância, pode determinar a prisão em flagrante de alguém comunicando essa prisão ao juiz, por que não determinar medidas menos invasivas? Proibição de contato, proibição de aproximação, está certo? Proibição de frequentar determinados locais. Tudo isso é muito menos invasivo do que encarceramento flagrancial de alguém. Se eu posso mais, proporcionalmente eu posso menos. Não existe nenhum comando no texto constitucional afastando a viabilidade do projeto de lei. O projeto de lei é técnico, é constitucional e deverá ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Isso vai conferir uma maior proteção à mulher, porque a mulher tem pressa. A mulher vítima de infração penal, que solicita uma medida protetiva de urgência, não tem tempo, não tem quatro, cinco dias, como ocorre Brasil afora, para aguardar o desfecho desse seu pedido. Nesse tempo, ela pode estar, em alguns casos, infelizmente morta. Nós temos algumas críticas ao projeto de lei. O projeto de lei fala em vítima de violência doméstica. A doutrina não gostou da expressão. A lei já falava em mulher em situação de violência doméstica. Está certo? Daí a crítica da doutrina. Segundo a doutrina, nós deveríamos repetir aqui, mulher em situação de violência doméstica, não trazendo a expressão vítima. Está certo? E nós temos uma crítica aqui, colocada por alguns, que é a celeridade na tramitação desse projeto de lei. Está certo? Mas eu vejo a celeridade como sendo um ponto favorável na proteção da mulher. Está certo? Eu agradeço a todos os senhores que estiveram conosco aqui durante a semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto